Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de uma coleção de batons aí com cores de inverno especial pra você que adora arrasar no bocão por aí. Eu fiz uma votação lá no meu stories do meu Instagram perguntando qual era o próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. E vocês votaram bastante que gostariam de ver a resenha dessa coleção de batons da Max Love que é a coleção Fire. É uma coleção composta por oito cores que deixam aquela boca arrasadora super invernal. Então se você gosta desse tipo de batom é só você continuar me assistindo, vamos lá? Então eu já vou começar falando pra vocês qual que é o batom que eu tô usando. Eu tô usando esse aqui que é o 285 e é um tom rosado, gente, com um pezinho no lilás assim. É uma cor que eu particularmente gosto muito e acho que combina demais, cai muito bem no inverno. Deixa uma boca super marcante, olha, você não precisa estar com uma maquiagem super elaborada e já fica lindo. Olha, eu nem tô usando delineador nem nada e já fica super linda a maquiagem. Então vamos lá, vou começar falando pra vocês o que eu achei desses batons, da textura, da qualidade. Como eu falei pra vocês, a coleção é composta de oito cores que vão do 278 ao 285. E eu confesso pra vocês que algumas cores eu achei bem semelhantes. Eu até estou com a foto aqui pra contar pra vocês quais as cores que eu achei muito, muito parecidas. A 278 e a 279 eu achei incrivelmente parecidas. A 281 e a 285, que são esses tons aqui parecidos que eu tô, eu também achei eles bem semelhantes. A consistência deles é de batom cremoso. Vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Ele é um batom cremosinho, alguns são mais... No dia que eu recebi esse press kit, tava um pouco quente aqui em São Paulo e por eles serem muito, muito cremosinhos e hidratantes, alguns deles vieram com a bala quebrada, tá? Então essa já fica a dica pra você aí quando você for aplicar o seu batom. Não aplica assim com muita vontade, como se fosse um batom mate, porque pode quebrar a bala, tá? Principalmente se aí onde você mora tiver um pouquinho mais quente. Ele é um batom cremoso, gente, e por ser cremoso a gente sabe que não tem aquela fixação. Beijou, transfere e transfere com vontade, porque não é aquele batom que seca na boca e fica fixo. Isso pra mim, não sei se é um problema, porque eu não sou uma pessoa que usa muito batom cremoso. Mas eu não gosto, eu fico um pouco desconfortável com a transferência. Talvez seja por isso mesmo que eu não use tanto batom cremoso. Mas tem cores que eu gosto muito e aí eu acabo usando como essa aqui, por exemplo, que eu já usei umas três vezes esse batom de tanto que eu gostei. Olha, ele é muito, muito lindo mesmo, mas aí fica a seu critério. Tem aquela diquinha também que a gente pode matificar o batom com pó translúcido e aí você continua com o seu batom, a cor que você gosta, porém um pouquinho mais sequinho. Por ser também um batom cremoso, ele não tem aquela duração absurda, até porque se a gente beija, transfere, se a gente toma água num copo, ele transfere no canudinho e conforme isso vai acontecendo, o batom vai saindo. Mas, por outro lado, é um batom super fácil de retocar, né? Porque ele não fica craquelando nem nada como o batom líquido mate, por exemplo. O batom cremoso te dá a facilidade aí de você retocar quantas vezes no dia você quiser. Tá muito em alta esses batons mais brilhosos, principalmente agora no inverno. Eu tô percebendo que os batons mate tão perdendo um pouco a vez pra entrar esses batons mais brilhosos, mais metalizados, mais de efeito gloss. E aí, pra você que gosta, se joga, porque essa é a chance de você usar todos os seus batons cremosos e efeito de boca molhada aí que todo mundo tá usando agora nesse inverno. Eu vou deixar rolando pra vocês um videozinho mostrando todas as cores. E aí, gente, é só se apaixonar, porque as cores são lindas e vocês vão perceber aí quais eu falei que eu achei bem semelhantes. E aí, gente, é só se apaixonar. aqui o 285, e uma dica legal também, pra você não ficar transferindo muito batom, depois que você aplicou, dá um beijinho num papel, que aí ele vai tirar aquele excesso e você vai se sentir mais seguro, ou então você dá um beijinho assim na mão, que o excesso sai, você fica com os lábios bem pintadinhos, porém sem toda aquela meleca do batom cremoso bem hidratante, tá? Viu só como são lindos, gente? Eu acho que essas cores são a cara da estação, sabe? São lindos mesmo, e se você fizer essa diquinha que eu falei aí, dá um beijinho no papel pra tirar um pouco o excesso, vai transferir menos, vai durar mais, e você vai conseguir usar todos os seus batons. Batons da Max Love a gente sabe que é super baratinho, é super fácil de encontrar, e eu super recomendo a qualidade dos produtos da marca. Esses batons, gente, ele tem um cheirinho de uva que é característico da marca, porém eu senti um pouco mais cheiro de cera do que propriamente cheiro de uva. Então, já fica aqui também o aviso pra vocês, caso vocês tenham aí algum probleminha com cheiros, tá? Eu amo o cheirinho dos batons da Max Love, porque é cheirinho de babaloo de uva mesmo, porém nesses aqui eu achei que eles estão com um pouquinho mais de cheiro de cera do que o cheirinho de uva. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. A embalagem é super fofa, é vermelhinha, e aqui em cima você consegue identificar a cor do seu batom, e aqui embaixo tem a numeração. Essa coleção, como eu falei pra vocês, se chama Fire. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha Express aí pra vocês. Se você gostou, então, não deixa de dar o seu like, isso é super, super importante, eu fico muito, muito feliz. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, gostou de mim, se inscreve aqui embaixo no botão, inscrever-se pra você não perder mais nenhuma novidade desse canal, tá bom? Confere lá no meu Instagram as fotos, que eu vou deixar fotos de todos eles lá, pra vocês poderem escolher direitinho e ver no detalhe um pouco mais esses batons, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau!